Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, provavelmente um Alanis Injustice aí Exatamente meus amigos, Injustice tem aparecido bastante aí nesses últimos dias O pessoal tem especulado aí a respeito do anúncio do jogo novo aí no DC Fandom Nós já fizemos um vídeo aqui a respeito disso, entendeu? Eu vou deixar o card aqui em cima para que vocês possam conferir Onde a gente fala lá se afinal o Injustice vai ser anunciado ou não A gente dá a nossa opinião lá E por que a gente está fazendo esse vídeo aqui hoje, cara? Começaram a surgir novas conversas aí na internet com relação ao anúncio desse jogo aí Por conta de algumas artes do conhecido BossLogic que a gente vai mostrar para vocês aqui Que foi postada na internet aí marcando Edboom Aí muita gente veio até a gente perguntar tipo E aí, o que vocês acham? Pá, não sei o que, essas artes ali Será que corrobora um pouco com o que vai rolar no DC Fandom? Será que a gente vai ter o Injustice mesmo? A gente vai mostrar aqui para vocês, conversar um pouco a respeito disso Falar um pouco do histórico do cara aí E com base no que foi mostrado, falar o que a gente acha novamente, beleza? Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tem estima de deixar o seu likezinho aqui embaixo Isso ajuda a gente demais, galera Impulsiona o nosso vídeo Só de vocês clicarem nesse joinha aí Se inscrevam no canal para a gente poder chegar nos 50 mil inscritos Estamos nessa estrada E ativem o sininho com todas as notificações É uma regra do YouTube Senão vocês não recebem os nossos vídeos, cara Então ativem, pois é muito importante E acessem o nosso site Melo.net E a nossa plataforma roxa de lives também Para vocês não perderem nenhuma transmissão ao vivo Está tudo aqui embaixo no comentário fixado Então vamos lá, meu querido Alanius Deixa eu trocar minha perspectiva de tela aqui, ó Como sempre, poder mostrar para essa galera maravilhosa E estamos aqui, cara, ó Com a primeira imagem liberada aí Porque são duas Que eu vou mostrar a segunda para vocês daqui a pouco Do BossLogic Onde ele faz uma capa O que seria um tease, né? Do Injustice aqui E Alanius Nós temos alguns indicativos bem interessantes aqui, cara Que fizeram a galera até pirar na internet aí, mano A gente não tem informação do BossLogic Estar trabalhando oficialmente para NetherRealm Fazendo artes conceituais oficiais E nem trabalhando em um possível projeto do Injustice aí Mas tem algumas coisas nessa imagem que ele jogou Que são bem interessantes, né, gente? Ele manja muito do trampo, né? Ele fez parecer oficial de uma forma bem legal Colocando ali o Warner, NetherRealm Studios E descer ali o logo e tal Tem uma parada muito louca desse logo, né? Que é o I, né? Do Injustice ali Que está com o símbolo do Dr. Manhattan, né, cara? Exatamente, cara Foi uma das coisas, assim, que chamou mais atenção Nesse tease, né? Do Injustice aí Que o BossLogic fez por conta própria, eu acredito Colocando ali esse símbolo do Dr. Manhattan Que fica na testa dele, né? Seria o pingo do I do Injustice ali O 3 seria o E E ainda tem um pequeno detalhe aqui no fundo Não sei se vocês repararam Acredito que sim Que é esse logo aqui, ó Do bottom amarelo com sorrisinho Que indica aí Watchmen Todo mundo conhece muito bem aí também E uma outra referência bem legal aqui Porque, assim Eu não conheço tanto as histórias, assim, de Watchmen Entendeu? O Alanis conhece mais do que eu Inclusive ele me mandou uns vídeos bem legais Que poder me inteirar um pouco mais E essa arte aqui Ainda conta com um indicativo, né? Que é esse grande relógio aqui também Bem atrás do nome do Injustice, entendeu? E nós temos, né, Alanis? Uma saga aí Conforme o nosso amigo roubador de almas me apresentou Chamada Doomsday Clock Que acontece sim nos quadrinhos Onde o Dr. Manhattan passa o sarrafo Em todo mundo ali da DC Entendeu? Literalmente Eu fiquei impressionado com o negócio daquele Eu já sabia que o bicho era poderoso Mas eu não tinha visto Esse arco acontecendo Onde ele passa o sarrafo em Deus Todo mundo ali E tudo isso com o Bilalzinho de fora Incrível um negócio desse Isso fez muita gente começar a pensar Se caso o Injustice Viesse a acontecer de fato Pode não ser agora Pode ser no futuro aí Sei lá Se realmente seria bacana A gente ver a galera do Watchmen Sendo incluída ali no jogo Pra poder enfrentar esse pessoal da DC E aí Alanis O que você pensa a respeito disso meu amigo? Essa história do Doomsday Clock Na verdade ela vem como um reparo Que vai justificar o surgimento do universo Dos novos 52 e tudo mais Do universo não né Da realidade ali que foi criada nos novos 52 Como o Caio já comentou aí no começo do vídeo A gente fez um vídeo falando a nossa opinião Particularmente nessa situação Eu prefiro manter a opinião errado Do que mudar de opinião só por conta de rumor A gente continua acreditando Que não vai vir aí tão já o Injustice 3 A gente comentou inclusive em live Que talvez alguma coisa lá Pra depois do meio do ano que vem Lá pro final Se tiver alguma coisa Vai ser no máximo um teaser Pra gente só saber que já tá sendo feito A parada de envolver o Dr. Manhattan Então trazer essa história né Do Doomsday Clock Eu acho bem interessante Porque você pode usar isso pra muita coisa né Você pode falar que o que aconteceu No Injustice 2 e no 1 Foi coisa do Dr. Manhattan mexendo Nossa vai cair a casa aqui Do Dr. Manhattan mexendo com o tempo lá também Sabe? Eles podem utilizar o Dr. Manhattan Inserir ele nesse universo Pra reescrever a história né Eles podem reescrever a história Do Mortal Kombat com o Dr. Manhattan Obviamente a gente tá brincando Calma aí Eu acho um tanto assim Sei lá Bizarro eles colocarem O Watchmen né O Dr. Manhattan no jogo assim agora Porque a gente teve aquele final Do Batman e do Superman ali Que a gente não sabe ainda Se é canônico ou não Então eu fico muito curioso Pra caso isso aconteça Como é que eles vão fazer essa inclusão A partir daquele final ali entendeu? Eu fico pensativo sobre isso E eu quero também ver aí Dos fãs de quadrinhos aqui no canal Que acompanham assiduamente O que vocês pensam a respeito disso O que pode acontecer Só que não para por aí Alan Nós temos aqui ainda Mais uma arte Que o Boss Logic postou recentemente Que é esta daqui Rapaz Olha só É o mesmo wallpaper ali Que tinha o Injustice 3 na frente Só que agora com o Dr. Manhattan Aparecendo aqui E o relógio agora totalmente quebrado Ele regaçando tudo aqui Enquanto ele parece que tá saindo Alguma coisa assim Ou ele simplesmente chegou Ele tá saindo aqui mesmo Acho do relogião Que tá acontecendo aqui Inclusive o braço dele Tá até atrás Desse feixe de luz amarelo Aqui que tá aparecendo pra gente Trazendo aí mais um indicativo De que podemos ter o Watchmen Aparecendo em Justice 3 Só que agora Vamos pro ponto interessante Do vídeo aqui Que a gente tem que comentar Pra poder deixar tudo muito claro Como a gente falou O Boss Logic Ele não chegou a fazer Até o presente momento Um trabalho oficial Pra Netherrealm De fazer alguma arte Pra eles e tudo mais Lá no Final Combat Que rolou Não tem muito tempo aí Ele estava ali Como um convidado especial Pra poder comparecer ao evento Aí rolou toda aquela questão Do coronavírus Cancelaram o Last Chance Qualifier Eles rolaram ali A etapa final do negócio Só com quem já tava classificado mesmo Porque tava ficando Complicada a situação E acabou que ele não apareceu Nós tivemos ali Os anúncios das coisas novas Em vídeo mesmo O único trabalho oficial Do Boss Logic Pelo menos que eu saiba Tá Se vocês souberem de mais algum Comentem aqui embaixo Poder dar uma clarificada pra gente Foi com a Ubisoft Que ele fez aquela live lá Gigantesca Montando ao vivo A arte de revelação Do Assassin's Creed Valhalla Esse foi o único trampo assim Que eu sei Oficial pra uma empresa de games Que ele chegou a fazer Pode ser que Netherrealm Tenha contratado ele Poder fazer alguma coisa por fora aí Debaixo dos panos e tudo mais Sim Mas eu não acredito Que Injustice 3 venha agora não Eu mantenho a minha opinião também Que a gente falou Naquele último vídeo nosso ali Que eu acredito Que o jogo vai ser revelado Somente ano que vem mesmo Mais pro meio do ano ali A não ser que Eles resolvam No DC Fandom Fazer um teaser Que nem foi o Elder Scrolls 6 Que a Bethesda fez Simplesmente faz um teaser Rapidinho de alguns segundos E mostra o logo E acabou Aí não mostra mais nada Do jogo por enquanto Mas eu acredito Que o Netherrealm Não vai fazer esse tipo de coisa Uma coisa legal Nessa imagem É o comentário do Boss Logic Que ele colocou o Smile Com o reloginho do lado Isso daí Pra mim é uma referência Muito legal A Doom's Day Clock Então o que eu imagino É que ele tenha feito Essas artes Pensando Numa inspiração Pro Injustice 3 Que poderia ser a história Do Doom's Day Clock Então o que eu acredito É que Ele deva ter se inspirado Deva ter achado A ideia legal Como tá vindo O DC Fandom Então Será que vai ter um Injustice Vai ser inspirado No Doom's Day Clock E tal Nessa história Que é uma história muito boa Diga-se de passagem O Watchmen Ele é uma propriedade Da DC Mas sempre foi trabalhado De longe E aí poder fazer Essa junção e tal E aí a gente ia ter Oportunidade de ver Todo mundo da DC ali Tipo a galera do Watchmen A Liga da Justiça Das Sombras E tudo mais Daí ia ter uma justificativa Muito boa Pra ter todo mundo No mesmo jogo Mas se vai vir ou não Se vai ser isso ou não Sei lá Eu só tô falando O que eu acho Que seria legal ter Que a inspiração É muito boa E que seria uma boa oportunidade Pra trazer todo mundo Junto ali Eu gostaria de ver tudo isso Acho que Apresentar um trailer Do jogo e tal É cedo Pois é meus amigos E vale lembrar também Que o Boss Lord Que ele já fez Umas brincadeiras assim também Pegando os atores famosos De Hollywood aí E construindo eles Como personagens De Mortal Kombat Entendeu? No hype que ele tava aí Pro filme Que vai vir agora em 2021 Então cara Isso daqui pode ser Basicamente uma arte Feita por fã mesmo Que ele é Entendeu? Dos jogos da Under the Realm Das franquias que eles tem ali E Marco Ed Boon Simplesmente poder mostrar pra ele Olha só Ed Boon Que bacana que eu fiz aqui Então assim cara Não vamos elevar o hype Com relação a isso A gente acredita ainda Que Injustice vai demorar um pouquinho Pra poder ser anunciado Entendeu? Se acontecer Ficaremos de fato Muito surpreendidos Com essa decisão Porque o Mortal Kombat A gente ainda tem muita coisa aí Pra poder rolar Muita lenha Pra poder queimar Vamos aguardar Desse fandom Que vai acontecer no próximo dia 22 Agora a gente passa a palavra Para você aí Querido espectador Que tá assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acham De tudo isso aqui Vocês viram essas artes Do Boss Logic Quando vocês as viram O que vocês pensaram? Acendeu aquela luzinha Na cabeça de vocês Falando Pô Será que vem o Injustice 3 Muito em breve mesmo Um anúncio Alguma coisa do tipo Eu vou adorar ver a opinião De todo mundo E não se esqueça novamente De deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder a dedicação Dos próximos vídeos meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou o seu luz? Uma olhada Pro fim esquerda e direita De cada um de vocês Até mais Fumos